Boa tarde, meus amores. Vamos começar a nossa aulinha de hoje? Cinco dedinhos nessa mão, outros cinco aqui estão. Vou juntar os meus dedinhos para fazer uma oração. Papai do céu, muito obrigada pelo nosso dia de hoje. Abençoe o papai, a mamãe e todos nós. Faça de mim uma boa criança, educada, obediente, inteligente e mansa. Em nome de Jesus, amém. Boa tarde, amiguinhos, como vai? A nossa amizade cresce mais. Faremos o possível para sermos bons amigos. Boa tarde, amiguinhos, como vai? Você, eu vou bem. Você também. Como está o tempo hoje aí? Aqui está tão calor, tanto sol. Faça o que a tia falou aquele dia. Que nós devemos tomar bastante água nesse tempo seco. Vamos cantar nossa musiquinha? A janelinha fecha quando está chovendo. A janelinha abre quando o sol está aparecendo. Abriu, fechou, abriu, fechou, abriu. O guarda-chuva abre quando está chovendo. O guarda-chuva fecha quando o sol está aparecendo. Abriu, fechou, abriu, fechou, abriu. A florzinha abre quando está chovendo. A florzinha fecha quando o sol está aparecendo. Gente, se ontem foi segunda-feira, hoje é que dia? Muito bem. Hoje é terça-feira, hoje é terça-feira. Que dia mais feliz, quantas coisas bonitas a ti. E a mi diz, dou ré, mi fá, 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 fá. Dou ré, dou ré, 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 ré. Dou só fá, mi, 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 mi. Dou ré, mi fá, 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 fá. Olá, muito bem. Vamos para a nossa chamadinha? Um, dois, três, bem devagarinho. Já vai Arthur Couto colocar o seu nominho. Como vai você, Arthur? Tudo bem? Um, dois, três, bem devagarinho. Já vai, Benjamin, colocar o seu nominho. Olá, Benjamin, como vai você? Tudo bem? Um, dois, três, bem devagarinho. Já vai, Heitor Faria, colocar o seu nominho. Olá, Heitor Faria, como vai você? Tudo bem? Um, dois, três, bem devagarinho. Já vai, Marina, colocar o seu nominho. Olá, Marina, como vai você? Tudo bem? Um, dois, três, bem devagarinho. Já vai a Sofia colocar o seu nominho. Olá, Sofia, como vai você? Tudo bem? Gente, hoje eu tenho uma novidade para contar para vocês. Nós já trabalhamos com as figuras geométricas, né? E hoje nós vamos estar revisando as figuras geométricas. Olha o que eu trouxe aqui. Tá vendo? Um joguinho de encaixe. Isso mesmo, das figuras geométricas. Qual figura geométrica é essa daqui? Vamos ver se vocês sabem. Ela é redondinha. Ela é o círculo. Essa figura geométrica, ela recebe o nome de círculo. E essa figura geométrica aqui, esticadinha, ó. Tá vendo como que ela é esticadinha? Ela recebe o nome de quê? Retângulo, que ela parece um quadrado, mas ela não é. Ela é uma reta. E ela recebe o nome de retângulo. E essa aqui? Que tem três pontinhas. Ela recebe o nome de triângulo. Triângulo. E essa aqui? Quem sabe me dizer o nome dessa? Quem falou quadrado, acertou. Agora, a tia vai falar pra vocês por que elas recebem esse nome. Por que o quadrado recebe esse nome de quadrado? Porque ele tem quatro lados. Isso mesmo. Vamos contar? Um, dois, três, quatro. Quatro lados. Quadrado. Viu? Por que que esse aqui, ó, recebe o nome de triângulo? Porque... Vamos contar quantos lados ele tem? Um, dois, três. Três. Triângulo. Porque ele tem três lados. Muito bem. E por que que esse aqui parece com o quadrado, mas não tem o nome de quadrado? Ah, porque ele é uma reta. Ele é mais esticadinho. Então, por ele ser uma reta, ele recebeu o nome de retângulo. E esse aqui, por que que ele recebeu o nome de círculo? Porque ele dá a volta, ó. Igual uma bolinha, ó. Ele circula. Viu? Circula. E ele recebeu o nome de círculo. Gente, olha só. A tia mandou uma atividade pra casa. Pra mamãe tá fazendo um jogo de encaixe aí com vocês também. Vocês vão precisar de quê? De uma folha. Tá vendo? De uma folha. Vocês vão pegar as figuras geométricas e vão passar a caneta em volta das figuras geométricas. Ó. Vamos passar a caneta em volta das figuras geométricas. Vamos passar a caneta em volta. Isso mesmo. Olha só. Eu já fiz um jogo de encaixe. Olha que legal. Tá vendo? Então, aqui tem o círculo, aqui tem o retângulo, aqui tem o quadrado e aqui tem o triângulo. Pra vocês estarem fazendo esse jogo, vocês devem usar o princípio do autogoverno. Prestar atenção, ter calma, paciência, porque na hora que a mamãe falar, coloque o círculo no lugar do círculo. Aí vocês vão olhar e vão colocar o círculo, ó. Lá em cima do círculo. Muito bem. Aí a mamãe vai falar, coloque o retângulo, aquele que parece uma reta, que a tia falou. Aí vocês vão lá e vão colocar, ó, o retângulo, em cima do retângulo. Aí depois a mamãe vai falar, agora eu quero que vocês coloquem o quadrado, aquele que tem quatro lados iguais. Aí vocês vão colocar o quadrado, ó lá. E depois a mamãe vai falar, eu quero agora que coloque o triângulo, aquele que tem três lados. E vocês vão lá e vão colocar o triângulo. E aí vocês vão encaixando no lugar certo. Pra encaixar no lugar certo, vocês têm que ter o autogoverno. Calma, paciência. Esperar a mamãe falar o lugar certo pra vocês estarem colocando, combinado? Porque nós temos que ter paciência. Nós somos uma escola de princípios. E nós precisamos ter paciência. Pra gente poder fazer tudo direitinho. Deixa a tia achar uma música aqui, que a tia vai colocar pra vocês ouvirem. Deixa eu achar aqui. Eu acho que é essa. Deixa eu ver se é. A tia vai colocar uma musiquinha e vai cantar junto com vocês, das formas geométricas. E aí Tenho quatro lados Meus lados são todos iguais Conte comigo se for capaz Eu sou um retângulo Também tem quatro lados Porém sou diferente, ou de comigo se for inteligente Somos formas geométricas, você vai nos encontrar em todo lugar Somos formas geométricas, você vai nos encontrar em todo lugar Eu sou um triângulo, tenho só três lados Mas em compensação, um triângulo de montão Eu sou um círculo, um triângulo nem quadrado Sou todo redondo, vou rodando pra todo lado Somos formas geométricas, você vai nos encontrar em todo lugar Somos formas geométricas, você vai nos encontrar em todo lugar Viu que legal a música das formas geométricas? A tia vai estar mandando também um videozinho das formas geométricas Pra vocês estarem assistindo aí em casa Então não se esqueçam de fazer o autogoverno E fazer o joguinho que a tia ensinou pra mamãe A mamãe vai estar montando o joguinho aí na casa de vocês E vocês vão estar encaixando Isso mesmo, as formas geométricas nos lugares, certo Nós encontramos formas geométricas em todos os lugares Nós encontramos formas geométricas nos brinquedos Nós encontramos formas geométricas na nossa casa Nossa casa é toda feita de forma geométrica Se a gente olhar pro sol, o sol é uma forma geométrica Se olhar pra lua, a lua é uma forma geométrica, né? Então, vamos fazer aí o joguinho que a tia mandou E boa brincadeira pra vocês E vocês vão ficar, ó, craques Vocês vão saber de todas as formas geométricas Tchau, meus amores Beijo E até amanhã